Então, boa noite de novo. Hoje eu vou, na verdade, eu vou iniciar uma apresentação do Teorema de Hoff, que é o teorema que busca progressões aritméticas no conjunto dos números inteiros. Eu já fiz uma prova do Teorema de Hoff para o corpo F3AN, e hoje eu vou fazer basicamente uma revisão de tudo que eu já mostrei, e na próxima apresentação eu vou provar o Teorema de Hoff. Se der tempo, eu vou tentar chegar nos lemas anteriores ao Teorema de Hoff, mas o intuito de hoje é apresentar uma revisão de tudo que eu já... Tá, o F3 é o corpo, o F3AN não é o corpo. Certo, então. Então, eu vou fazer uma revisão de tudo que eu já mostrei anteriormente, e na próxima a gente vai provar o Teorema de Hoff. Então, enunciando, seja a alfa maior que zero, existe um N, tal que se a gente tem um conjunto A em N, com a densidade do conjunto A igual a alfa, certo? Esse alfa é a densidade do conjunto. Então, A vai conter uma progressão aritmética não degenerada de tamanho 3. Certo? Esse é o Teorema que a gente vai provar na próxima apresentação. Então, vamos começar essa revisão aqui. Para isso, a gente vai precisar de algumas definições, de homomofismo de grupos, né? Então, sejam G e H grupos, com essas operações asterístico e diamante, pode ser. Então, uma função com domínio G e contradomínio H, então F vai ser um homomofismo de grupos. Se, somente se, quando a gente aplicar F de X operado com Y, lembrando que essa operação do G, vai ser igual a F de X operado com F de Y, já com a operação em H. Basicamente é isso, certo? Essa é a definição de homomofismo de grupos. E também a definição de caracteres. Seja de um grupo aditivo finito abeliano, um caractere vai ser o homomofismo Q de G para o grupo multiplicativo complexo. Certo? Então, a gente tem essas duas propriedades aqui. Homomofismo de abeliano, a gente vai só trocar aqui, a operação vai ser mais. E o grupo multiplicativo, a gente vai ter a operação de multiplicação. Então, vai ser Q X1, Q X2. Certo? E a gente vai definir também um caractere trivial, Q 0. E esse caractere trivial pega todos os elementos e vai no 1. É basicamente isso. Então, tem algumas propriedades. Então, o módulo do caractere é igual a 1 para todo X em G. E a gente vai usar a notação de esperança para realizar a contagem da média de soma dos caracteres. Por quê? Porque a gente vai utilizar eles para a gente contar para a gente contar progressões aritméticas dentro dos conjuntos. Certo? Então, a gente vai utilizar essa notação aqui. Então, só para ilustrar um exemplo aqui de homomofismo, sejam G e J grupos, certo? Esse G e J eu coloquei como se fosse o Z com a operação mais. Então, se a gente escrever F de X como 2X, ela vai ser um homomofismo de grupos. Por quê? Se a gente pegar X e Y em G, F de X mais Y vai ser o quê? Aqui a gente vê que a definição não funciona, né? Vai ser 2X, 2X mais Y. Aí a gente abre, vai ter 2X mais 2Y. E isso é a mesma coisa que F de X mais F de Y. Certo? Então, a gente saiu daqui e chegou aqui para todos X e Y em G. É a definição de homomofismo de grupos. E esse exemplo do caractere, eu coloquei um exemplo de caractere trivial, mas a gente vai construir um outro caractere, certo? Isso não é um exemplo tão bom. Mas, se a gente escrever o G igual ao ZP, é um caractere trivial. É só a gente pegar todos os elementos e levar no 1, certo? Do grupo multiplicativo complexo. Tem algum exemplo que não seja esse? A gente vai chegar no próximo exemplo. Daqui a pouquinho. sim. Outras definições. A gente vai utilizar definição de conjugado, tá? Então, para quem não está tão acostumado com números complexos, tipo eu também, eu coloquei aqui a definição de conjugado. Então, seja Z um número complexo, ele é escrito dessa forma, X mais YI, ou se a gente for escrever em uma forma de coordenada, a gente escreve XY, Y, a gente vai saber que é X mais YI. Quem vai ser esse conjugado? É basicamente trocar o sinal do Y, tá? Então, ele é representado por Z barra e basta a gente trocar o sinal da parte imaginária, que é a parte que acompanha o Y. E a gente pode escrever também em forma de coordenada, X e menos Y. Eu coloquei essa fórmula aqui de Euler, porque a gente vai utilizar, a gente vai utilizar ela nos exemplos, então, eu vou definir ela logo aqui. Então, E elevado a I em um ângulo, vai ser o cosseno desse ângulo mais I seno desse ângulo, tá? Pronto. Os caracteres, eles formam um grupo abeliano com a multiplicação. e a gente vai escrever o elemento inverso, o carácter inverso, como o conjugado. E esse grupo é chamado grupo dual de G. E a gente vai denotar ele como G chapéu. Então, esse grupo é isomorfo A G chapéu. E ele também, como ele é isomorfo, ele tem a mesma cardinalidade. A gente não vai fazer uma prova formal desse teorema, que é uma prova meio chatinha, mas ele vai ser importante para alguns resultados sobre a manutenção de propriedades no grupo dual, tá? Então, esse aqui é o nosso lemão, que o G é isomorfo. A G chapéu. Então, exemplo do G chapéu, no caso. Então, seja Z 0,1,2, o grupo de classes residuais módulo 3, tá? Então, a gente vai usar esse grupo e vai achar um carácter que vai levar esse grupo nos complexos. Então, a gente vai definir esse carácter aqui, vai ser associado a 1, que é esse 1. Por que é que eu estou fazendo esse carácter desse jeito? Quando eu definir a transformada de Fourier, eu vou falar mais sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem um R que é associado aos elementos do do grupo e os caracteres do grupo Z3 são dessa forma aqui. E elevado a 2 pi R X. Como esse R é 1, então, por isso que eu coloquei 1, para ficar mais simples. Então, esse é o carácter. 2 elevado a 2 pi E elevado a 2 pi X sobre 3. Então, a gente vai provar que é um homofismo e depois a gente vai achar o grupo dual. Então, note que que de zero... Aposto que eu não entendi o que você falou com esse impertensível Z3, como... Eu não entendi essa frase. É porque o que acontece? Quando a gente define o carácter do Z3, a gente precisa associar a um valor fixo de lá do Z3. Certo? Então, a gente vai ter um carácter associado a 1, a gente vai ter um carácter associado a 2 e um carácter associado a 0. Tá? E a gente usa essas associações para provar o teorema anterior. O lema anterior, na verdade. Que é o lema do isomorfismo. Por isso que o carácter é determinado dessa forma. Ficou mais claro? Tá. Ele está dizendo explicitamente quem que é o isomorfismo de Z3 para o dual. O isomorfismo leva R em E elevado a 2π e Rx sobre 3. Mas ele pegou R igual a 1. Sim, sim. Entendi que é. Então, quem vai ser esse Q de 0? O Q de 0 vai ser E elevado a 0, que é 1. Certo? A gente já definiu isso anteriormente. Só para deixar mais claro. Então, dados x e y em Z3, quem vai ser Q de x mais y? vai ser E elevado a 2π x mais y sobre 3. E aqui a gente pode aplicar a distributiva e depois separar. Então, a gente vai ter 2πx sobre 3 mais 2πy sobre 3. E aqui a gente pode utilizar a propriedade de exponencial. Tá? Então, aqui vai ser Q de x vezes Q de y. E, portanto, o Q é um homofismo. Então, é carácter. Certo? Esse aí é outro exemplo que eu falei anteriormente que a gente ia fazer. Então, quem vai ser esse grupo dual? O grupo dual vai ser Q de 0, Q de 1 e Q de 2. Quem é Q de 0? É igual a 1. A gente já fez. Então, quem vai ser Q de 1? Q de 1 vai ser e elevado a 2π sobre 3. Só que pela aquela fórmula de Euler vai ser o cosseno desse ângulo aqui, tá? Que vai ser 2π sobre 3 mais i e o seno desse ângulo aqui. O cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 e o seno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, esse daqui é o Q de 1. E quem é o Q de 2? O Q de 2 vai ser elevado a 4π i sobre 3. E aqui é basicamente a mesma coisa e só vai mudar o sinal. Tá? E aqui é interessante a gente ver que a gente definiu anteriormente que o elemento inverso vai ser o conjugado. Que é exatamente o que acontece aqui, tá? Então, o elemento inverso desse daqui é esse daqui. Tá? Eu não concordo com o quinto ponto ali. Não é bem isso que você queria dizer, né? Porque Q de 0, Q de 1 e Q de 2 são números complexos. Isso não é o grupo dual. Isso é um você fixou um caractere que está falando a imagem do caractere. São 3 pontos no plano complexo. O dual seria os outros caracteres, né? O caractere que 0, o caractere que 1, o caractere que 2. Ah, sim. Entendi. Esse aqui que você pegou é só um caractere específico. Entendi, entendi. Mas o resto... Porque foi esse daqui, né? Foi esse aí. Esse é como se fosse o Q subíndice 1. 1. Se você quiser. E o Q 0 que você já falou antes, o trivial. E aí seria todas as possibilidades aí dentro, não é isso? Isso, isso. Aí poderia associar 1 ou 2. E teria que provar isso, né? Sim. Mas a prova é assim, é meio chata, mas só para quem não conhece, a prova é basicamente você usa a classificação dos grupos abelianos e você prova para grupo cíclico e prova para produtos de grupo cíclico. Basicamente. E você prova mostrando, construindo os caracteres e pegando o caractere, aí você usando as propriedades de grupo você mostra que é um, tem a forma de um dos que você já exibiu. Dá trabalho, por isso que não vale a pena mostrar. Pronto. Então a gente tem esse dual associado a esse que eu escolhi que vai ser 1 menos 1 meio mais raiz de 3 i sobre 2 e o conjugado dele, tá? Agora está certo, porque o que de 2 seria o que 2 de 2, não é isso? Isso. Isso. Não, é o que 1 de 2 ainda. Aqui é o que 1 de 0 e o que 1 de 2. Tá, beleza. Porque tem a gente já visto o 4 e o 2. Então está errado, né? Como o Vitor falou, não está certo. Mas, basicamente, quando a gente fazer o que 1 de 2, a gente vai ver que vai dar os mesmos valores. Tipo... É, a imagem é sempre a mesma. Esses são as raízes da unidade, né? Isso. E isso é o valor aplicado no 0 para todos os caracteres também, se você quiser, né? Porque, num grupo cíclico, para você determinar o valor de quem é o caractere, basta determinar que de 0 é sempre 0. Aí você pergunta, qual o valor de Q de 1? Uma vez você sabe Q de 1, você sabe Q de 2, Q de 3, Q de 4, porque usando a regra de um grupo, né? Então é suficiente dizer que é um valor de Q de 1. E aí Q de 1 pode ter 3 valores, que são esses aí que ele falou. Então, de certo modo, isso caracteriza, isso parametriza o G-chapel. Mas não é exatamente isso que é o G-chapel. É, realmente. Daqui a pouco, quando eu falar de produto interno, eu vou caracterizar também o Q2. Certo? E aí vai ficar mais claro que a imagem é sempre a mesma. E aí o G-chapel ele é parametrizado dessa forma. Tipo, a gente pode escrever dessa forma e o resto não necessariamente você vai ter o Q2 o Q2 de 1 igual ao Q1 de 1. Mas só que no fim vai dar sempre o mesmo grupo. Você vai ter o G1 o G0 vai ser igual ao G1 que vai ser igual ao G2. está a proposição. Se o Q não é um carácter trivial então essa esperança vai ser igual a zero. Certo? Basicamente porque a gente tem um grupo e aí a gente vai ter quando a gente for a gente sabe que essa esperança é uma soma. Quando a gente for somar todos os números que a gente somar a gente vai ter o inverso dele lá. então no fim vai ser zero. Então a gente vai definir o produto interno de carácteres dessa forma aqui. Então se a gente tiver Q1 e Q2 vai ser a esperança de Q1 de X conjugado de Q2 de X. E aqui a gente tem o corolário que é a ortogonalidade. Então se a gente tem Q1 e Q2 diferentes então o produto interno vai ser igual a zero. Essa notação ficou feia aqui. É... Afonso assim não quero ser chato interromper toda hora mas o que você escreveu está certo mas sua explicação não necessariamente é certa. Você falou que aquela esperança é zero porque para todo elemento o inverso dele está lá. Então você vai estar somando par 2 a 2. isso não é não é verdade no exemplo que você deu por exemplo. Porque assim isso é verdade se o grupo tem a quantidade de par de elementos se tem ordem par. No caso você está somando três vetores complexos e aí você vai a soma daqueles três vai dar zero e nenhum deles é o menos o outro. É realmente. Então é verdade mas não é esse não é o motivo. o motivo é que eles são raiz da unidade e se você somar as raiz da unidade você dá zero. E aí tem várias maneiras de ver isso. Tem a prova na minha outra apresentação eu fiz a prova dessa proposição desse corolário está tudo lá. Sim eu lembro eu só queria que ficasse claro. Realmente. exemplo de produto interno como eu falei com o professor anteriormente na instante então a gente vai pegar os que agora associado a um e associado a dois o que um vai ser associado dois pi x sobre três e o que dois mesma coisa só que aqui era para ser quatro né era para ser quatro quatro aqui quando você falou a mesma coisa eu é sim era para ser quatro pi aqui tá não tão a mesma coisa assim não tão a mesma coisa então a gente vai fazer que um produto interno com que dois então a gente sabe que o que um de zero vai ser zero e o que um e o que dois de zero vai ser um também então o que um a gente calculou e o que dois para facilitar as contas aqui como a gente a gente fez o anterior e a gente usou o quatro pi certo então basicamente eu só coloquei aqui o que a gente achou no outro e aqui que um de um que dois de dois que dois de um é igual a um tá então a gente já tem um e a gente já tem mais um então como a gente sabe que os próximos que serão conjugados então o que um de dois vai ser isso aqui com sinal trocado e o que dois de dois vai ser isso aqui também com sinal trocado e aí a multiplicação também vai dar um tá e quando a gente realizar essa soma a gente vai ter um mais um mais um que é igual a zero e z3 tá pronto definição transformada de Fourier então se a gente pegar f uma função de g para o c a transformada de Fourier é a função f chapéu que vai do g chapéu para o c e ela é definida dessa forma aqui f chapéu de q vai ser esperança de f de x q conjugado de x tá e é é bom a gente notar também que é a mesma coisa de a gente fazer o produto interno de f com q certo deixa eu colocar uns exemplos aqui pronto esse exemplo 1 aqui ele ilustra um pouco como é que a gente faz o Afonso pode só você vai de rabinho aí oi tá beleza pronto sim é é aqui que a gente vê o r né então a gente a gente associa um r ao z n e a gente vai ter esse carácter q e essa é a forma aqui da outra vez eu utilizei 1 e 2 e elevado a 2 pi rx sobre n a gente vai escrever um w aqui para não carregar a notação e f chapéu de r para o f chapéu de q e r certo também para não carregar a notação então quem é que vai ser esse f de r vai ser é só a gente aplicar aqui a definição de transformado como a gente sabe que esse conjugado é o elemento inverso então a gente pode escrever dessa forma aqui é x em g f de x w elevado a menos rx certo e o próximo exemplo é para o fp a n então esse é o grupo zp a n só que como o z é um corpo então a gente usa a notação f certo que eu falei anteriormente também então a gente vai ter é basicamente a mesma coisa certo então o a transformada de Fourier é essa função aqui ou é esse essa esperança aqui f de x w elevado a menos rx pronto mais uma definição convolução seja g um grupo finito abeliano e seja fg do g para o c então a convolução f convolução g vai ser definida dessa forma certo e por que é que a gente está olhando para y mais z igual a x a gente está olhando para todas as triplas x, y e z tais que elas possuem essa propriedade aqui dentro do do grupo certo e por que é que isso é importante para a gente porque é exatamente assim que a gente vai contar não é exatamente assim mas só que é bem parecido com isso aqui que a gente vai contar as progressões aritméticas certo então a gente vai ter y mais z igual a x de f de y g de z e isso aqui vai ser igual ao somatório de f de y g de x menos y aqui é a gente nota que o são duplamente determinados né se você se você determina o x e o y a gente já tem o z a gente determina o z e o x também enfim e aqui para f chapéu e g chapéu é basicamente a mesma coisa só que com a multiplicação certo? então a gente vai ao invés de a gente ter y mais z a gente vai ter eta gama igual aqui e vai ser também igual ao somatório de f de eta g de eta menos 1 aqui tá? então eu vou colocar um exemplo também aqui para ilustrar pronto seja um fg em c esse c aqui é o grupo multiplicativo tá? o complexo que ficou meio errado aqui então as funções são definidas dessa forma f de 0 igual a 0 f de 1 igual a 1 e f de 2 vai ser igual a 2 e o g com g de 0 igual a 0 g de 1 igual a menos 1 e g de 2 igual a 1 então a gente vai calcular a convolução de f com g só relembrando é só a gente explicar isso aqui certo? então vamos lá f convolução g de 0 certo? a gente vai pegar o 0 como para a gente fazer essa convolução a gente poderia fazer com 1 a gente poderia fazer com 2 certo? quem é que vai ser? qual a cardinalidade do z3? 3 certo? então a gente vai fazer f de 0 g de 0 por quê? porque eu escolhi todo mundo igual a 0 certo? aqui ó se eu escolher z igual a 0 ou x igual a 0 então você vai ter x e z também iguais a 0 tá? ou a gente pode ter y igual a 1 z igual a 2 ou a gente pode ter y igual a 2 e z igual a 1 certo? e vai dar o 0 também então f de 0 é 0 e g de 0 também é 0 certo? f de 1 é 1 e g de 1 é ou g de 2 é 1 também e aqui o f de 2 é 2 e o g de 1 é igual a menos 1 aí no fim é só a gente somar e depois dividir por 3 então a convolução fg de 0 é menos 1 terço tá? é basicamente isso a convolução pronto função indicadora do conjunto então quem é essa função indicadora? a função indicadora de um conjunto A vai ser uma função que ela basicamente ela vai contar a probabilidade de caso você pegue um conjunto A certo? se você pegar um elemento qualquer daquele grupo daquele grupo qual a probabilidade de ele estar em A? e essa função indicadora ela vai a gente vai utilizar ela para saber a densidade dos conjuntos certo? eu não coloquei aqui mas está na outra apresentação também então me tira só uma dúvida essa essa notação de indicadora você pegou da nota do Vida? sim sim isso é isso é coisa do Gowers tá é porque é que meio esquisito que você tem um A tudo bem eu entendi dá para entender perfeitamente é porque quando você tem um monte de conjunto em vez de ficar fazendo I de A I de A I de A toda hora botou só A direto é só anotação pronto continuando progressões aritméticas de tamanho 3 então uma 3PA em grupo abeliano é um conjunto dessa forma aqui X X mais D X mais 2D ela vai ser não degenerada se todos os 3 termos forem distintos e vai ser degenerado se todos forem iguais tá e alternativamente se o Y foi igual a X mais Z sobre 2 então é aqui que a gente vai eu lembro que eu falei que era parecido com a convolução esse aqui é o parecido que a gente vai a gente vai contar as triplas tais que X mais E igual a 2Y certo e assim a gente vai contar as progressões aritméticas de tamanho 3 então a partir de agora a gente vai deixar de escrever os grupos nos índices já que a gente vai fazer isso sempre pra G ou pra G chapéu né então a gente vai escrever E de X quando a gente for falar de E de X em G e somatório de Q quando a gente for falar de somatório de Q em G em G chapéu tá pronto lema 2 seja G um grupo finito abeliano de ordem ímpar e sejam FGH de G para o C então esse somatório aqui essa esperança aqui é igual a esse somatório aqui também tá e pra que é que a gente vai usar esse lema aqui o objetivo dele vai ser realizar a contagem dessas triplas certo então ele vai ser necessário pra gente obter o número de progressões aritméticas só que aqui o que acontece a gente tá usando funções quaisquer só que pra gente achar as progressões a gente vai usar as funções indicadoras certo porque a gente vai lembra que eu falei do o teorema de Hoff seja um conjunto A então a gente vai olhar só pra um conjunto certo daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso mas basicamente esse é o lema inicial que a gente vai utilizar pra gente pra gente provar o teorema de Mechulã e o de Hoff também sim corolário 1 seja de um grupo finito abeliano de ordem ímpar e sejam A, B, C e G os conjuntos com densidade alfabeto e gama respectivamente então seja ao máximo valor do caractere menor que Eta então essa esperança vai ser maior que a densidade dos três conjuntos multiplicada menos esse erro aqui por quê? quando a gente olha pro grupo e a gente olha lá diretamente pra um conjunto certo? qual o número de progressões que vai ter naquele conjunto? basicamente a gente olha pra densidade dele certo? aqui a gente tem três conjuntos então a gente vai ter que olhar pra densidade dos três conjuntos só que nem sempre vai ser exatamente essa densidade então a gente tem um erro associado e esse corolário ele fala basicamente isso que a gente tem essas progressões mas que não necessariamente a densidade desses conjuntos vai ser quando a gente olhar pra essas densidades não vai ser tão bonitinha como a gente imagina que seja quando a gente olha o conjunto por cima então o objetivo é obter a densidade das progressões aritméticas dentro de um conjunto no grupo e no teorema de Mechuland a gente vai usar apenas um conjunto então no fim a gente não vai olhar pra ABC com densidade alfa, beta e gama a gente vai usar a gente vai olhar só o A com a densidade alfa ou seja a gente vai ter que essa esperança de A de X ao cubo vai ser igual a alfa ao cubo menos menos esse erro que está associado não é A de X ao cubo não que é A de X A de Y A de Z é A de X A de Y A de Z isso isso conta o que? conta o número de progressões aritméticas não degeneradas não isso conta as degeneradas também é conta de duas conta de duas e isso não é contagem né e é isso que é o ponto isso é a densidade isso que você está falando você falou mas talvez as pessoas que não viram isso não sabem o que isso significa quando fala densidade de progressões aritméticas é porque a quantidade da esquerda não está contando as progressões aritméticas mas tomando uma esperança então isso é se você botar A igual a B igual a C como sendo o mesmo conjunto isso está contando quantidade de progressões aritméticas dividida por tamanho de G ao quadrado G ao quadrado é G ao quadrado eu entendi essa última parte por que G ao quadrado por que por que G ao quadrado Afonso por que lembra que a gente a gente definiu a esperança como a esperança é um somatório de de F de X sobre 1 sobre G só que aqui a gente tem a gente tem duas determinações se a gente determinar o X e o Y a gente determina o Z se a gente determinar o Z e o Y a gente determina o X certo? então ao invés de ser 1 sobre 1 sobre G vai ser 1 sobre G ao quadrado no caso ao invés de ser 1 sobre G ao cubo vai ser 1 sobre G ao quadrado isso que eu ia falar porque ah sim isso isso porque são as três variáveis né é como a gente determina duas então é porque você está usando A, B e C em G né deveria ser o cubo mas aí como uma é determinada pelas outras a normalização fica ao quadrado pronto próximo então seja G é um grupo finito abeliano de ordem ímpar e seja um A, B e C em G conjunto com essas densidades também certo? então a gente vai supor que alfabeto a gama sobre 2 é maior ou igual que 1 sobre G e se não existir uma progressão aritmética não degenerada então a gente encontra um caractere tal que a gente pode aumentar a nossa densidade certo? então basicamente a gente olha para o conjunto esse é o corolário mais importante a gente vai olhar para o nosso conjunto se não tiver uma progressão aritmética não degenerada a gente vai poder encontrar um caractere que aumente sua densidade é basicamente isso que esse corolário fala e no no mexulante mais uma vez a gente vai usar só um conjunto então a gente vai ter que o alfa alfa ao cubo sobre 2 vai ser maior que 1 sobre G e esse incremento vai ser em alfa ao quadrado sobre 2 certo? então esse é o objetivo desse corolário tá? então próxima definição volta 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 rápido aí quando se aplica a anotação o dual do A do 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 você tá olhando o dual da função indicada esse é a chapéu eu não lembro agora me esqueci certo é basicamente isso porque assim a gente vai olhar pro conjunto certo? e aí a gente define esses caracteres como de uma forma que a gente possa contar essa densidade certo? então quando a gente não acha essa progressão aritmética não degenerada a gente encontra esse caráter grande que a gente possa aumentar a nossa densidade então esse caráter aqui ele é sim do conjunto dual eu acho que a pergunta do Roberto é o que é a chapéu? é é mais simples do que essa sua explicação não tem a ver com corolária tem a ver o que é a chapéu? sim então o que é f chapéu? isso o f chapéu é a função no conjunto dual é o nosso transformado então o ar chapéu vai ser também a nossa função dentro do conjunto dual só que é a função é a transformada de Fourier é a transformada de Fourier da função indicadora aplicada em ar e caráter vai ser vai ser o produto né? produto interno entre indicadora de ar e o que? e o caráter e o que? isso beleza pronto definição se o A está em G e ele possui essa densidade alfa a gente vai trabalhar com a função balanceada por que que a gente vai trabalhar com essa função balanceada? para facilitar os cálculos basicamente a gente usa ela porque a gente vai olhar para a nossa função indicadora e a gente tem corolares a gente tem lemas e corolares para o f de x então essa função balanceada ela vai ajudar a gente a aprovar o teorema de Mechuland e acho que a gente usa um teorema de Hoff acho que a gente usa um teorema de Hoff também e ela possui essas duas propriedades aqui que o f de que zero é igual a zero e a transformada de Fourier de f é igual a transformada do da indicadora para que diferente de zero eu também provei isso na outra apresentação pronto observações hiperplano então o hiperplano é um conceito ele é a geralização do plano em diferentes dimensões eu procurei algumas definições do hiperplano achei algumas bem confusas mas basicamente o que a gente vai fazer a gente vai pegar o grupo no Mechuland no caso a gente pega o grupo e pergunta tem uma progressão aritmética se tem ótimo se não tem a gente vai achar um hiperplano com a dimensão menor e com a densidade maior certo essa densidade a gente viu que a gente pode incrementar com o corolário 2 então a gente vai achar um hiperplano com a com a dimensão menor e vai aumentando a densidade e a gente vai fazer a mesma coisa sempre é basicamente isso então eu coloquei aqui exemplo de hiperplano então o hiperplano no R2 vai ser uma linha já que o hiperplano é um uma transformação afim ou um subespaço com dimensão n-1 e o hiperplano do R3 é um plano certo então do R3 para o R2 e aqui do R2 você tem só uma linha tá com a dimensão também foi outra coisa que eu não achei uma definição assim muito bonitinha mas é basicamente definido como um objeto dentro do outro ou seja a gente vai achar uma um hiperplano com condimensão 1 o que isso significa? que esse hiperplano tá dentro do nosso plano inicial e ele tem uma dimensão a menos a gente vai usar a condimensão basicamente pra isso certo? só pra falar sobre a dimensão que vai ter o nosso hiperplano então aqui eu tô falando sobre o argumento de decremento de densidade que eu falei anteriormente né então a gente usa esse argumento pra gente provar o Mechulã e depois a gente usa esse teorema pra ou esse argumento pra provar o Rolf tá e aqui eu já expliquei como é que como é que ele funciona pronto Mechulã quando você bota muito texto você deixa para as pessoas lerem é porque eu já tinha falado anteriormente por isso que eu passei rápido assim então não bota é realmente né tá Mechulã pra todo alfa existe maior que zero né existe o n tal que se o a tá dentro do f3 a n e a cardinalidade do a é alfa 3 elevado a n então a gente tem uma progressão aritmética de tamanho 3 esse é o teorema de Mechulã que a gente usa o incremento de densidade eu coloquei aqui uma ideia rápida da prova como é que a gente faz a gente supõe que não existe uma progressão aritmética e a gente usa os resultados anteriores aí a gente realiza alguns cálculos e achamos o incremento de densidade que vai ser alfa ao quadrado sobre 4 alguma coisa assim enfim então ao realizar esse incremento de densidade a gente acha o hiperplano fpn-1 isomorfo fpn ele possui com a dimensão 1 ou seja ele tem uma dimensão a menos e tá dentro do fpn certo e aí o que acontece esse hiperplano é um subespaço afim então as progressões aritméticas elas continuam lá certo e se você tem se você não ou se você tem a progressão ela continua lá ou se você não tem então você continua não tendo a progressão aritmética lá no superplano então como elas são invariantes essa translação de é basicamente isso que a gente vai definir um novo um novo subespaço depois que a gente que a gente acha que esse incremento de densidade a gente define um novo subespaço também não possui uma progressão e aí a gente volta ao início e a gente vai fazendo isso até a gente não poder mais aí chega um momento que a gente não pode mais e aí a gente prova o teorema de Mechulam certo é basicamente essa prova do Mechulam pronto agora a gente chega nos lemas que a gente vai utilizar pra provar o teorema de Rolf certo então esse lema 2 aqui seja psi eu acho é o fi esse fi aqui é minúsculo né eu acho que é minúsculo alguma coisa assim estranho mas enfim ele vai do N pro D esse D é o disco unitário a gente poderia escrever C também não tem problema nenhum eu vou dar uma ilustração do que é que peraí o D é igual a C por quê? o D é o disco unitário tá aqui você disse que ele é igual é o W pertencendo a C o que é isso? sim os elementos do D eles pertencem ao C e esse Z mas o que você escreveu não escreveu isso você escreveu que D é igual a C é isso que você escreveu é você queria que eu botar os W e C tal que alguma coisa vale é realmente ficou não é que ficou confuso ficou errado mas ficou doidão aqui é realmente realmente e eu coloquei de vermelho viu quando você pediu pra me revisar isso foi duas vezes é foi realmente tá eu vou eu vou falar melhor sobre daqui a pouquinho tá então a gente define essa função aqui que a gente leva um elemento do N pra esse Z aqui é fixo tá então então é um é um phi Z isso é um phi Z aí tá ele vai do R pro Z elevado a R e seja Y maior que 0 então a gente pode particionar esse N em progressões aritméticas de tamanho pelo menos Y raiz de N sobre 16pi ou eu coloquei esse ou aqui porque provavelmente a gente vai provar pro de cá tá tal que esse diâmetro pi é menor que Y pra tudo I o que o que é que isso aqui significa o que é que eu lembro de isso aí isso eu vou falar agora pronto a gente pega um R dentro do dentro do N tá e a gente vai girar aqui nessa bola aqui certo quando a gente pegar uma progressão aritmética a gente quer uma progressão aritmética que seja peraí pronto a gente quer uma progressão aritmética que seja grande mas que tenha um diâmetro pequeno aqui dentro desse círculo certo esse que é o diâmetro é o diâmetro da progressão aritmética dentro desse círculo aqui então acho que é isso aqui isso em azul é o diâmetro da progressão aritmética no círculo e isso aqui em carminho é marrom sei lá é o tamanho da progressão aritmética a gente quer uma progressão aritmética grande mas que ela não seja muito grande aqui dentro desse círculo certo então por exemplo a gente tem aqui p1 certo a gente pode ter depois p2 e esses todos tem que ser menor do que esse y que é dado certo então deixa eu ver aqui pronto pronto aqui a gente tem um p2 certo é basicamente isso o diâmetro é onde a gente vai colocar a progressão aqui e a gente quer que ela tenha um diâmetro pequeno aqui dentro do disco mas que ela seja grande certo ficou mais claro agora o que era o diâmetro só sendo pedântico aqui o diâmetro que a gente precisa no final lá no Hoff é o diâmetro como subconjunto do complexo então não é a distância no arco é a distância no complexo mesmo só que a distância dos complexos é sempre menor do que a distância do arco então você pode considerar que esse lema está na distância do arco professor ficou claro eu não entendi muito bem o que o Victor falou na verdade a distância do que você fala dos complexos seria o que exatamente não é porque ele usou uma coisa meio curvada assim para dizer que essa é a distância a distância que você está usando não é a métrica dentro do círculo é a métrica do ambiente C2 é essa é essa distância aqui ela é menor do que o arco ela é menor do que esse arco aqui tá o tracinho né isso é isso não tanto faz no final tudo faz mas o porque em algum momento ele vai usar isso para cotar uma distância nos complexos né falar Z1 menos Z2 é menor do que Epsilon mas essa distância é a distância nos complexos né mas não a distância no arco mas o argumento que ele vai fazer agora prova a distância no arco no fim tudo faz pronto então é assim que a gente vai provar essa é esse resultado tá e a gente vai usar ele no Rolf e o próximo resultado que eu vou falar na próxima apresentação então peraí volta lá volta onde não aí do jeito que tá escrito tá faltando um ingrediente do do que tá coisando porque você tá definindo um fi e você tá falando nada sobre o fi né o ponto é que você tá usando o fi você aplica o fi nas progressões não é isso no intervalo n isso aí você vai meio que dar essa essa covatura assim isso tá tá e a gente vai usar esse corolário aqui que é análogo àquele que eu falei desculpa volta lá de novo Z tem norma 1 não eu sei o esse epsilon é meio que escolhido ou é pra qualquer epsilon eu sei que escolhe né é é um epsilon pequeno tá beleza é o teorema assim pra ficar extremamente explícito o que é que ele diz ele diz você escolhe um n você escolhe um epsilon e você escolhe um z no disco no z com norma 1 ou seja um e elevado a iθ pra algum θ aí o que você vai fazer você vai pegar o círculo e você vai botar os números que são da forma z elevado a r que vão ser justamente tipo uma progressão aritmética no círculo de comprimento n em que cada passo você tá dando uma rotação de θ então dependendo do valor desse θ que é essa escolha do z e do comprimento você pode estar todo mundo pequeno perto aqui ou pode dar várias voltas no círculo não está explícito o que acontece aí ele fala não importa o que você faça você tem como pegar o resultado esses pontos que estão aí no disco e particionar em progressões aritméticas que tem que estão agrupadas né sim sim e o que tem de especial nisso é justamente porque você pode agrupar o z a 2 com o z a 1 milhão você pode pegar particionar as progressões aritméticas de forma que todas essas caras estão perto no círculo mas é difícil a gente arregar isso só vendo o problema para o statement do lembra é realmente e aqui o próximo que é análogo ao outro que a gente fez de incrementar a densidade ele é basicamente a gente vai pegar o A com essa densidade então a gente vai existir uma progressão no conjunto tal que a gente possa aumentar essa densidade aqui certo e aí eu vou falar mais sobre esse incremento de densidade na próxima apresentação peraí peraí claro claro para mim quando você pega por exemplo esse você chega ou pega um subconjunto esse A aí você pega um R que é de frente de zero aí você está pegando a indicadora que deveria ser só 0 ou 1 mas aí quando você faz a transformada não está claro porque isso é mal que delta peraí calma deixa eu ver se eu entendi a sua é porque assim você meio que vai ter um de um zero ou um com 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 R certo não é R né é Q R é o R é o caractere que é umas rotações muito doidas então a função característica A tem zeros e uns mas quando você toma a transformada de Fourier vai ser um número complexo tem que ser real sempre acho que não acho que é complexo e aí o que ele está falando é só assumindo que tem um caractere isso é hipótese do coro suponha que tenha um caractere que não é o caractere trivial tal que a transformada de Fourier tem tamanho pelo menos delta naquele caractere e aí a conclusão é o que Afonso a conclusão é que a gente consegue aumentar a densidade do nosso do nosso conjunto certo é análogo ao que a gente fez anteriormente a gente olha para ali e a gente acha um incremento de densidade indo para uma subprogressão isso no mesh lan a gente saiu de um espaço vetorial dimensão n aí a gente faz a pergunta meu conjunto tem uma progressão de tamanho 3 se tem acabou porque é o que a gente está procurando aí você assume que não tem assumindo que não tem a prova vai te dizer que então se não tem uma progressão de tamanho 3 e a densidade é pelo menos tanto então você vai ter um sub um sub espaço de co-dimensão 1 em que a sua densidade saiu de alfa para alfa mais alfa ao quadrado sobre 4 aí você fala beleza então agora eu vou jogar todo mundo fora e vou olhar naquele sub-espaço de dimensão 1 aí eu faço a mesma pergunta só que agora minha dimensão diminuiu de 1 e minha densidade aumentou um pouquinho e aí você pergunta meu conjunto tem uma progressão de tamanho 3 não pode ter porque não tinha antes se tem agora essa progressão já existia antes então aí você repete isso a admissão vai diminuindo e a densidade vai aumentando em algum momento a densidade vai passar 1 e você vai chegar no absurdo a mesma coisa aqui só que aqui ao invés de você ir para um sub-espaço de dimensão menor você começa com um intervalo e você vai para uma progressão aritmética menor que é como se fosse um sub-intervalo aí você faz indução dessa progressão aritmética aí ali dentro você vai achar outra progressão aritmética e assim vai e eventualmente a cota que isso vai dar não vai ser muito boa porque você sai de uma cara de tamanho N e vai para uma progressão de tamanho raiz de N e aí você vai depois sair para um N elevado a um quarto isso aí você vai diminuindo muito então no final isso vai dar uma cota que vai aparecer um log-log por conta desse raio-gen tá mas aí porque eu tinha entendido esse lance do 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 hiperplano que você vai diminuir nas dimensões mas aqui você não tem dimensão né é isso a próxima é para a próxima apresentação